A maioria da população mundial já passou ou passa por uma crise financeira. Crise essa que é agravada quando se possui uma família numerosa e com bastante filhos. Alguns pais, sem saída, acabam tomando decisões drásticas para garantir a sua sobrevivência e a dos seus filhos. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre as crianças que foram vendidas por seus pais, pois, segundo eles, eles não tinham condições de cuidar dos próprios filhos. Meu nome é Júlio Chagas, sejam bem-vindos ao meu canal e à Terça Curiosa. Em 5 de agosto de 1948, um jornal publicou uma fotografia que iria chocar o mundo. E todos queriam saber qual era a história por detrás dessa fotografia. Na fotografia, é possível ver Júlio, que estava grávida, se virando e tentando esconder o rosto como se estivesse com vergonha. Nas escadas abaixo dela estão seus quatro filhos e ao lado deles uma placa onde está escrito Quatro crianças à venda. Mais informações lá dentro. As crianças que estão na escada são Lana, de 6 anos, no topo, do lado esquerdo. Ray, de 5 anos, do lado direito. E embaixo está Milton, de 4 anos, do lado esquerdo. E Suelen, de apenas 2 anos, do lado direito. Dá pra ver pela cara das crianças que elas não têm a mínima noção do que se passa naquele momento. E parecem até estarem se divertindo com a situação em comum. Apesar da foto ter sido tirada e publicada em 1948, ela só se tornou viral em meados de 2010, com a ajuda da internet. Para as pessoas, essa foto simbolizava o desespero de uma mãe, que por não ter condições, ela teve que abdicar do que mais amava. No caso, os próprios filhos. Mas, a verdade por trás dessa fotografia é muito mais dramática do que isso. O pai das crianças, Ray Shalifu, era caminhoneiro e estava desempregado há um bom tempo. Com isso, as dívidas da família foram acumulando. E eles, sem terem como pagar o aluguel, foram despejados de sua casa. Sem qualquer ajuda, Ray e Lucille decidiram vender seus quatro filhos. Vale frisar que Lucille estava grávida do seu quinto filho. E isso, de certo modo, contribuiu para o aumento do desespero do casal. A situação era tão inusitada, que muitos desconfiaram da veracidade dessa fotografia, alegando que não passava de um truque para que o jornal faturasse muito dinheiro com essa história. Porém, de fato, a história era verídica. E as crianças realmente foram vendidas. Ray e Milton foram vendidos em 1950, por apenas 2 dólares. Não existe nenhum documento que prove a venda das crianças. E muito menos papéis relacionados com o processo de adoção. No caso, tudo foi de forma clandestina. As duas crianças foram renomeadas pela sua nova família. Ray passou a se chamar Beverly Zoetman. E Milton ganhou o nome de Kennedy Zoetman. Ray e Milton foram muito maltratados pela sua nova família. Segundo eles, eles eram acorrentados e forçados a trabalhar no campo. Praticamente foram escravizados. Na adolescência, Ray ainda foi raptada e violada. Ela acabou engravidando e foi enviada por sua família para uma casa só para mães solteiras. Assim que seu bebê nasceu, foi retirado da força dela e dado para adoção. Já Milton, a criança que foi comprada pela mesma família, foi espancado e forçado a trabalhar pelo seu pai adotivo. Em 1970, ele fugiu e conseguiu encontrar sua mãe biológica. Ele morou um mês com ela, porém, a convivência não era nada boa. Ele acabou se envolvendo em uma luta contra o namorado de sua mãe e a polícia foi chamada no local. Para Milton, sua mãe biológica nunca o amou e nunca pediu desculpa por ter vendido os filhos. Segundo ele, ela o odiava tanto que nem se importava com o que ele sentia. Anos mais tarde, Milton foi diagnosticado com esquizofrenia e foi abandonado em um manicômio. Com o surgimento e propagação das redes sociais, Ray aproveitou para tentar reencontrar seus outros irmãos. Nessa busca, ela acabou encontrando a sua irmã Sue Yellen, que foi vendida quando tinha apenas 4 anos. Sue Yellen teve uma vida menos conturbada com a sua nova família. Ela foi criada em um sítio e teve uma vida bem pacata. Havia também documentos que comprovavam a sua adoção por uma família de sobrenome Johnson. Perguntada sobre o que ela pensava de sua mãe biológica, ela apenas disse que sua mãe estaria ardendo no inferno. Ray não conseguiu encontrar sua irmã mais velha, Lana, nas redes sociais. Em uma investigação mais aprofundada, ela descobriu que sua irmã faleceu em 1998, vítima de um câncer. Ray também conseguiu encontrar o seu irmão mais novo, cujo sua mãe estava grávida quando a fotografia foi tirada. Ele nasceu em 1949 e ganhou o nome de Bedford. Mais tarde, em 1950, ele foi adotado por uma família de sobrenome McDaniel, onde ele acabou ganhando o nome de David. Segundo seus papéis de adoção, Bedford apresentava inúmeros sinais de maus tratos pelo seu corpo. Ele foi criado em uma fazenda onde teve uma vida tranquila. Perguntado sobre o que ele achava de sua mãe biológica, ele disse que a reencontrou uma vez e ela não pediu desculpas. Mas ele não guardava rancor por isso, pois, segundo ele, ele não era ninguém para julgá-la. E que talvez a decisão que ela tomou foi a melhor para todos os filhos, para que eles não morressem de fome. Algumas fontes afirmam que Lucille e seu marido Ray venderam as crianças não para salvá-las, mas sim por dinheiro para sustentarem seus vícios em jogos de azar. Se isso é verídico ou não, talvez nunca saberemos. O fato é que, por si só, a história já é bem triste. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até aqui. Eu estarei deixando o meu Instagram aqui na descrição, caso vocês queiram me seguir por lá. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar, caso vocês tenham gostado do vídeo, que me ajuda muito. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto